Olá, está no Hora o programa Geração Solidária, nós temos encontro marcado então toda quarta-feira às 20h30, agora horário nobre, Geração Solidária e o quadro Saúde em Pauta. Eu tenho um prazer muito grande de receber aqui nos estudos da TV Candidés o naturopata Ramon de Assis, que é a formação acadêmica dele. Ele é professor de homeopatia, especialista em plantas medicinais, fitoterapia, trata das pessoas apenas com remédios naturais, inclusive crianças idosos. Olha, compartilha dicas entre outros conteúdos em redes sociais, incluindo Instagram, é arroba terapeuta Ramon de Assis, contato para agendamento de consultas 37 99137 0003. Ramon, prazer muito grande receber nos estudos da TV Candidés o Geração Solidária no quadro Saúde em Pauta. Primeira vez que você venha ao programa, espero que Deus abençoe que você venha mais vezes falar sobre essa saúde natural que cura, tem curado pessoas, né? Porque a medicina natural, a gente percebe que a eficácia dela, além de não ter tanta contraindicação, ou tem? Tem muito? Tem algumas. Prazer é todo meu, viu, estar aqui. É uma honra mesmo te conhecer, né? E estar aqui junto de todos os nossos telespectadores. Então, tem contraindicações sim, é importante que a gente destaque isso. É claro que é uma cultura, né? Uma cultura brasileira, cultura indígena, né? Sim. Nós temos aí, né? Sempre os chazinhos da vovó, né? Que é fitoterapia, né? Que é... Hoje a gente tem um estudo acadêmico disso, mas é a fitoterapia. Tem uma certa segurança, muito mais claro do que os medicamentos fármacos sintéticos, mas tem seus cuidados. Por isso que hoje tem profissionais especialistas nisso para indicar o melhor tratamento para cada pessoa, né? Uma mesma planta que a gente sugere no tratamento de uma pessoa pode ser diferente de outra pessoa tendo o mesmo problema, né? Vai depender de organismo para organismo, a dosagem, a quantidade, o tempo de uso, tudo isso a gente leva em conta. Os efeitos colaterais têm efeitos, mas não são tão agressivos, não é isso? Exatamente. Em geral, sim. A gente pode dizer que os efeitos colaterais das plantas, que já são mínimos, são ainda bastante... são pequenos esses efeitos. Às vezes, os efeitos que a gente chama de exoneradores, né? De limpeza. Às vezes a pessoa toma uma erva e ele faz uma depuração. Aí a pessoa pode ter uma diarreiazinha, algo assim, alguma erupção de pele, mas nada que vai comprometer a saúde dela. A gente sabe da homeopatia. Para os meus telespectadores, a naturopatia, para mim é novo essa especialidade. O que é a naturopatia? Então, realmente é muito novo, né? Poucas pessoas, muitas pessoas me perguntam, poucas sabem do que se trata. A naturopatia é a formação hoje do profissional que trabalha com terapias naturistas, voltado aí... seria uma medicina alternativa, natural. Então, é um curso de formação onde a gente conhece várias dessas ferramentas naturais. Olha só, nós tivemos várias disciplinas nesse curso que são ligadas aí à parte de nutrição, por exemplo, né? A dietoterapia, a terapia nutricional, a oligoterapia e a orto-molecular, por exemplo, são disciplinas que a gente estuda aí a alimentação de uma maneira mais profunda, mas com a finalidade de tratamento. Por exemplo, se a pessoa tem uma diabetes, né? A gente, além de levar em conta o tratamento pré-existente, alopático, né? Que a gente nunca suspende a prescrição pré-existente, mas a gente agrega. Tanto que a portaria 971 do Ministério da Saúde de 2006 colocou essas terapias como práticas integrativas complementares. Sim. Então, de forma que a gente complementa esse tratamento, né? Sugere, inclusive, alguma orientação mesmo nutricional para que a pessoa se alimente bem e vá melhorando aquele organismo, fortalecendo de forma que, em algum momento, aquele organismo possa voltar ao equilíbrio pleno, né? Então, a diferença entre medicina e naturopatia, medicina convencional, qual que seria essa diferença, então? Então, o profissional médico, por exemplo, é um profissional especialista em diagnóstico de doenças, né? Sim. Então, ele que é o especialista, que vai descobrir ali a doença que está acontecendo e vai indicar o tratamento mais adequado dentro da farmácia, com os medicamentos fármacos sintéticos, né? E nós, naturopatas, terapeutas naturopatas, temos a pretensão de promover saúde, né? A gente entende que um organismo, quanto mais saudável ele é, menos tem espaço para doenças. Então, a gente melhora aí a alimentação dessa pessoa com sugestões, a gente melhora aí o ambiente emocional também, porque a gente tem uma formação nessa área da psicologia, da psicanálise, que vai fornecer para a pessoa um ambiente mais confortável, mais agradável, para que ela doeça menos, tenha menos somatismos, né? Que a gente chama e sugere ainda algumas orientações acerca das plantas medicinais ou da própria homeopatia. Aliás, você me perguntou ainda há pouco, que é uma das minhas ferramentas, né? Das minhas especialidades e lecionei também a homeopatia. Então, a gente vai ver o que a pessoa precisa mais naquele momento, sugere a ferramenta terapêutica para que ela se equilibre, normalize ali com alguma dessas áreas. Então, a naturopatia seria o curso básico, né? Da medicina natural que a gente tem. A homeopatia é uma especialidade, né? Que faz parte... E fitoterapia é outra especialidade. Outra especialidade, né? Que é a especialização exatamente em plantas medicinais, que é outra área que me agrada muito, né? Que também tem essa especialização, mas desde muito jovem aí, admirava muito as plantas e os recursos que elas nos oferecem, né? Para tratamentos aí de um modo geral. Há quanto tempo você já está atendendo? Você atende aqui em Divinópolis mesmo, né? Também, né? Hoje eu atendo, além de Divinópolis, mais 12 cidades, né? Oh, que bom! Mais na vizinhança, mas tem cidades mais longe também, como São João del Rey, Lagoa Dourada, Conselheiro Lafayette, né? Divinópolis, onde você atende? Divinópolis atendo aqui na rua Rio de Janeiro, 426, sala 1107, aqui pertinho. E a gente atende aqui já há muitos anos, né? Na verdade, a gente atendia antes, né? Com outro, como você bem colocou, a naturopatia é um termo novo, né? Na verdade, nos Estados Unidos e alguns países de primeiro mundo já utilizam com mais facilidade esse termo, né? E que já é especialidade médica nesses países. E aqui no Brasil é um termo novo, né? Mas abrange aí todos esses recursos naturais que a gente usa. A naturopatia, ela tem, ela trata todas as doenças, na maioria das doenças, ela tem um tratamento eficaz, então. Sim. Como você mesmo disse, você vai agregar a alopatia para que o paciente mesmo se adapte, né? A esse tratamento novo, né? Exatamente. É possível, então, né? É possível, né? Então o cliente vai ligar agora para você, ó, quero agendar uma consulta em redes sociais, tá? O telefone no rodapé. Ele pode ligar, então, mas eu estou tratando com o doutor fulano, eu queria agregar a esse tratamento natural agora com o meu tratamento. É possível, então? Perfeitamente, né? A gente já tem esse costume, até porque as pessoas, é um termo novo, embora os recursos utilizados sejam antigos, né? Primitivos, como as plantas medicinais, mas o termo é mais recente. Então as pessoas, às vezes, nos procuram a fim de buscar realmente solucionar algum problema. A gente já considera o que ela já faça de tratamento, né? E aí preserva aquilo e introduz algumas coisas novas, que normalmente os resultados são muito rápidos, né? Ao contrário de que muita gente pensa, ah, é natural, é devagar, ou é natural, é demorado. Não, é muito rápido até. E aí a gente vai agregando aquilo a fim de melhorar cada vez mais aquele paciente, para que ele se liberte, quem sabe, ou diminua até mesmo os medicamentos químicos que foi orientado pelo profissional e o próprio profissional pode ir reduzindo. Vou sair do script um pouquinho. A vontade. Tá bom. O paciente quer fazer, ele inicia-se um tratamento com você. Dê pra gente algum exemplo de um paciente que chegou, não claro, protegendo todos os dados, né? Mas que chegou ao seu consultório, iniciou os tratamentos naturais com você e conseguiu se libertar da alopatia. Teve caso, qual doença específica que às vezes tem maior facilidade isso aí? Ou não tem nada, não existe isso? Então, Geraldine, são vários, né? Vários exemplos que a gente daria, né? Por exemplo, enxaquecas. Enxaqueca é um problema muito comum, muito frequente. E acaba não sendo de gravidade. Quando ele já faz o acompanhamento, já fez exames, por exemplo, né? Com o médico que o acompanha. Então, a gente agrega ali alguma formulação dedicada. Primeiro, a gente vai fazer uma anamnese, uma busca ali pra tentar entender o contexto de vida daquela pessoa, os seus hábitos, né? E a partir dali, a gente sugere algumas coisas, né? Tem coisas simples que a gente sugere muitas vezes e soluciona problemas antigos ali que a pessoa tenha, como num passe de mágica, né? Que legal, né? Porque a naturopatia tem essas questões. Por exemplo, a gente observa muito o metabolismo de cada um, né? Cada organismo, o meu e o seu, tem diferenças. E por isso merece alimentos também diferentes. Às vezes, os alimentos que te fazem bem podem não ser os mesmos que me fazem bem. Então, a partir daí, a gente, opa, aí eu percebo que aquele organismo precisa de alguns tipos de alimento. Ou aqueles alimentos que ele faz uso podem estar fazendo mal. De cara, a gente já sugere, olha, suspende pra mim por esse período aqui esse alimento. Às vezes, ele suspende um alimento e no mês seguinte ele já está livre daquele problema. Então, é uma orientação a partir dessa observação do naturalismo. Ou quando, claro, precisa, a gente introduz ali alguma ferramenta, alguma homeopatia, algum floral ou mesmo a fitoterapia. E aí, a pessoa normalmente tem melhora. Então, enxaquecas, né? Distúrbios, por exemplo, de menopausa, né? Mulheres aí sofrem muito com esses problemas, né? Com o problema do climatério, a menopausa, com esses desconfortos. E para além dos desconfortos, tem a questão mesmo da baixa da produção de hormônios. Da mulher, dos homens, né? E que podem fazer com que aproximem doenças, né? Doenças senis, doenças ósseas. E a gente tem aí ferramentas maravilhosas. Plantas, por exemplo, tidas como fitohormônios, né? Não tem nada a ver com reposição hormonal, mas tem a ver com modulação hormonal. Faz com que o organismo volte a produzir parte daquele hormônio que outrora produzia com maior quantidade. E o organismo vai ficar mais tranquilo, mais suave, vai amortecer esses efeitos, por exemplo, da menopausa. E mais do que isso, vai deixar a pessoa mais disposta, mais feliz. E vai afastar as doenças de um modo geral também da pessoa. A naturopatia, ela trata também ansiedade, depressão. Muito bem. Essa parte neurológica, né? Nós temos aí uma gama de plantas maravilhosas para essa parte. ansiedades, insônias, depressões, como você colocou também. Nos procuram muitas pessoas com esse tipo de problema. E a gente consegue, com relativa rapidez, melhorar tudo isso, né? Tempo de tratamento para satisfazer o paciente. Olha, vai ser um tempo X que você vai sentir melhor do que a primeira consulta que você teve. Quanto tempo, mais ou menos, em média? Ah, então. Como eu disse, é muito rápido. Normalmente, quando a pessoa faz a primeira consulta, eu já indico ele para 30 dias. Para que a pessoa retorne com 30 dias. Já inicia todo o tratamento de medicamento natural, é isso? Sim, exatamente. Medicamento mesmo, você chama, é, né? Medicamento. De acordo com a Anvisa, né? Coloca os termos de remédios naturais como suplemento. Suplemento. É o termo técnico adequado. Vou aprender, veja, prometo. Mas a gente popularmente chama de remédios mesmo, remédios naturais, né? Para ficar mais fácil para todo mundo mesmo. Então, a gente já faz a indicação ali, né? A mudança de hábitos, atividade física, alimentação e a própria indicação terapêutica das formulações. E muitas vezes, eu diria 90% dos casos, no primeiro mês já se obtém um resultado bom, satisfatório para o paciente, para nós também. Mas os resultados mesmo já podem começar a partir dos três primeiros dias, uma semana. Ele já sente já um alívio naquele processo e vai. O tratamento todo é que vai depender de cada organismo, né? Mas, alguns meses, a pessoa pode se ver livre de uma enxaqueca que já incomodava há muitos anos, né? Você atende por semana uma vez aqui ou não? Não é por semana, é a cada 15 dias? Como que você faz? Em Divinópolis, sim. Eu estou aqui pelo menos dois dias por semana aqui em Divinópolis. Às vezes, três dias. E aí, nos demais dias, a gente viaja, né? Em outras cidades, aí sim, hora é uma vez quinzenalmente, outra hora uma vez por mês. Mais é possível atender essa demanda aí por esses dois, três dias por semana. Naturopata, é isso? Naturopata. Há quanto tempo já? Ah, então. Como naturopata, a formação veio depois, né? Mas, inicialmente, a gente já tinha a fitoterapia, a própria homeopatia, florais, já há cerca de 25 anos, né? Que legal. Engraçado, olha. Bacana demais. Você vai preparar, para mim, Ramon, para um próximo programa que nós vamos desenhar com a Lorena depois, sabe? Para você vir. Prepara uma das doenças, né? De maior procura hoje no seu consultório, para a gente falar sobre ela aqui. Ah, perfeitamente. Pode ser? Pode, claro. E você que está em casa, tem perguntas, pode mandar para mim que eu vou direcionar o Ramon. Tá bom, Ramon? Ah, com certeza. Bom, consideração final, se você quiser despedir para o nosso pessoal aí, nosso telespectador, está aberto para você o programa aí. Ah, então. Convido a todos a conhecer as nossas mídias, né? A gente tem aí, como você já tinha adiantado, o Instagram, como, arroba, terapeuta Ramon de Assis. Também a fanpage no Facebook, terapeuta Ramon de Assis. Tem um canal no YouTube também, com vários vídeos, com dicas de saúde natural, que as pessoas podem nos conhecer melhor. Também como terapeuta Ramon de Assis. E o telefone que você já tinha adiantado, que tanto pode ser para uma inclusão. A gente tem um grupo de WhatsApp, um grupo fechado, né? Daqueles que só os administradores postam. E a gente posta três vezes por semana dicas de saúde natural. Ora, dica de um chazinho, né? E a forma de tomar. Outra hora, uma dica de alimentação, receitas naturais saudáveis, né? Tudo isso pelo telefone 379-9137-0003. Esse telefone também é para agendamento de consultas, né? Hoje tem a modalidade online, né? Atendo pessoas de fora também, que fazem as consultas por videochamadas tranquilamente. Gente, legal. Gostei da dica da Lorena, viu? Ramon, muito tranquilo, viu? Muito bacana, gente. Ramon, eu acho que é isso. O nosso telespectador, nosso internauta, precisa de um profissional assim como você, que você passa no seu atendimento, você passa uma leveza, uma suavidade, como a ciência natural, você, essa tranquilidade, o seu cliente, né? O seu paciente, com certeza vai sair melhor, porque gostei da sua forma de expressar, né? Para nós, nos informando o que é a naturopatia, enfim, né? E a sua eficácia, essa ciência natural, né? Sim. Então é muito bacana. Você vai ser convidado de novo para conversar com a gente. Muito obrigado. Você pode mandar perguntas para nós, tá bom? Então, que eu vou direcionar o Ramon. Obrigado, agradeço também. É uma honra estar aqui, né? Já tinha essa expectativa de te conhecer pessoalmente, de estar aqui, e de trazer para os divinopolitanos e toda a região, já que a gente já tem também outras cidades, esse conhecimento novo, né? Acho que nada melhor do que a pessoa saber que tem outras possibilidades de tratamento e quem sabe não vai ser o seu caso, né? Nova Serrana e Tapecerica, tá aí naturopata, Ramon, né? Muito legal. Entra nas redes sociais dele, você vai ver que vai top demais. Manda perguntas que nós vamos ter mais bate-papo aqui no programa, tá bom?